Será que ninguém ouve o meu clamor? Será que ninguém vê que isto não é um grito de amor? Nhandel, eu sou o Cabo Delgado e és o meu grito de aio. Nhandel, eu sou o Cabo Delgado, eu sou o Moçambique, eu sou o Moçambique, eu ouço gritos, ouço gritos de moçambicanos. Nhandel, são corpos deitados no chão, é sangue para todo lado. São moçambicanos que vivem a agressão. Nhandel! Nhandel, será que ninguém ouve o grito do meu filho? Eu sou o Moçambique, Cabo Delgado faz parte de mim, é sangue do meu sangue, Cabo Delgado lutou por mim. Cabo Delgado sou eu, Cabo Delgado é Moçambique. Nhandel, é assim que desperto e desperto de um simples fechar dos olhos, pois eu já não durmo, eu já não descanso. Cabo Delgado São tantos, são vários, são vários os vozes que ouço, são vários sonhos em tonalidades, mas uma coisa eles têm em comum, expressam o desespero do meu povo. Cabo Delgado Nhandel! 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 Pois o caso já não canta! Nhandel! 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 Será que ninguém ouve o meu grito? Nhandel! 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 O sol voltará a brilhar, o galo voltará a cantar, mas isso só acontecerá se juntos lutarmos, pois eu sou Cabo Delgado, eu sou Moçambique. Eu sou Cabo Delgado, eu sou Moçambique, juntos venceremos. Poema de Kátia Monsolão, obrigada.